A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que o policia, o que o policia escondido, o que o policia escondido é o que o policia escondido. A CIDADE NO BRASIL 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 Paraca! E a pé também Estão empurrando as líneas Não. Paraca Marca Paraca 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL